O que eu acharia que eu te aflarei, eu vou mostrar pra que eu acho que eu te aflarei, Só que... Põe-se só quando eu falo pra aqui Mas aí eu falo com a garganta E agora Eu vou aqui E agora Se eu não existe É igual Aí eu não falo Eu não sei se é igual Aí Eu fui Eu não falo Se também é igual ... ... Então eu voltei aqui e eu voltei aqui e você pode não Vê para ela no meu irmão, vó Ê para ela comprar no meu coletor É uma coisa que dizem para lá E por isso um irmão daqui vó É o caminho da nossa história Tchau, tchau.